Os equipamentos estão sendo configurados conforme a demanda e o grau de aprendizado de cada estudante. Eles fazem parte de um sistema diferenciado de ensino. O material do programa começa no Infantil 2 até o quinto ano e junto com este sistema tem a plataforma digital de ensino. É um apoio e que grande parte dos alunos não tem a possibilidade de acesso. Nós nos preocupamos em disponibilizar os tablets, os notebooks para os professores para que eles possam ter esse material na escola. Para que durante as aulas essa criança, esse professor tenha contato com as tecnologias. Porque hoje nós vivemos num mundo digital e a pandemia trouxe essa necessidade cada vez mais premente. Então nós buscamos um investimento que assegure que essa criança tenha a oportunidade de estar aprendendo. Os tablets serão de uso exclusivo para atividades pedagógicas e ficam na escola. Os professores já estão recebendo treinamentos. Nós temos uma equipe de ensino aqui na secretaria que estará oportunizando. Eles já tiveram uma formação a respeito da plataforma, uma este ano, eu digo, porque bimestralmente a empresa que oportuniza o sistema de ensino, eles têm as formações periódicas. Então eles tiveram também uma formação em relação à utilização das tecnologias. Mais de 3 milhões de reais foi o investimento em dispositivos. Estudantes do terceiro ao quinto receberão os equipamentos. Foram comprados 2.225 tablets e 340 notebooks para os professores. A equipe já pensa na expansão do projeto. Gradativamente nós estaremos implantando também para o segundo e terceiro ano. Porque por mais que, digamos, o primeiro ano A não está alfabetizado ainda, mas ele já tem contato com a tecnologia e isso poderá estar favorecendo o processo de alfabetização também.